Fala galera do canal Zueiro e Zoado, eu sou o Zé Filho e galera estamos aqui para mais um vídeo galera E hoje, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os mendigos mais inteligentes E não há razão alguma agora para você não ajudá-lo galera Toda vida que o mendigo chega próximo dos carros, hospedinte, as pessoas que estão precisando Pedem uma ajuda, as pessoas, a maioria diz, não, só tem um cartão Então, essa desculpa agora galera, já era, os mendigos estão usando agora galera o mendicard Galera, é muito interessante, é engraçado e ao mesmo tempo cômico Mas eu queria mandar um salve aí para Matheus Martins da cidade de Ituparetama, Pernambuco Um salve a todos os pernambucanos, te ver aí galera na cidade de Santa Cruz, final de semana agora E vamos para o vídeo e ver quais são os mendigos mais inteligentes, vamos lá E aí, como é que o pessoal fazia o que? Falava Eu pedia dinheiro, o pessoal dizia que só tinha cartão Só tinha cartão? Se fodeiro, eu arrumei a máquina Se fodeiro Como é que o pessoal fazia o que? Falava Eu pedia dinheiro, o pessoal dizia que só tinha cartão Só tinha cartão? Se fodeiro, eu arrumei a máquina Se fodeiro Então galera, você não tem como não ajudar Não ajuda, você está pedindo é porque está precisando Manda mensagem aí Se eu me ajuda na moeda Só tenho cartão Por isso não eu tenho mendicard, cartão do mendigo Sou eu que passaram 10 centavos e 10 vezes Brincadeira 1 centavo agora, 9 centavos em 2018 Sem juros e nem correção monetária Posso passar no cartão? Meu nome é Luiz Carlos Cunha Galvão Pera, pera aí Empresa Luiz? Empresa não? Você é da onde? É da sua pessoa física direta Eu pedi dinheiro para a pessoa fora do cartão Você arruma uma maquininha? Eu arrumo a moeda para a pessoa fora do cartão Eu falei, é esse é o riso Se ferrou agora Valeu irmão Um abraço Ajuda galera Quem está pedindo é porque está precisando Não custa nada Agora se você tiver dinheiro Passa com o cartão agora Agora até para pedir esmola Precisa o cartão de crédito Vou até filmar o serra Dá entrevista aí Um abraço para a galera Estou aqui na frente de Maldú Com um cuidado do pessoal aí Um grande sofrimento De pedir, pedir Todo mundo com as escolas do cartão Eu opicionei por uma máquina da Cielo E estou aqui hoje na maquininha Quem não quer ajudar com uma moeda Aceita o cartão débito automático Seu crédito não E agradeço a todos que puderam usar aqui Passar o seu cartão se quiser Lembrando bem que não é chupacabra Aqui a responsabilidade é séria Porque eu procuro melhorar Cada dia mais o atendimento dos meus clientes As pessoas que colaboram com a gente aí Tá certo As pessoas idórias que estão trabalhando Que estão com a vida Não pode ser encarado não Tem que ser a sério o negócio Até para pedir hoje Precisa de cartão, né? É a melhor forma que existe para todos nós O país está crescendo O sistema já está muito evoluído E nós não podemos ficar para trás jamais A gente de mendigo na rua é demais Eu sou obrigado a trabalhar com a maquininha O que ela me rende hoje mais ou menos Torno de 300, 400 reais por dia Só na máquina Nossa Então nem precisa trabalhar mais Não, não Não posso trabalhar Se eu for trabalhar Eu não tenho um salário nunca desse É mesmo Você concorda comigo? Concorda, certo Eu trabalhava antes Ganhava um pouquinho por mim Hoje na rua eu ganho Em torno mais ou menos Assim de 15 mil reais Limpio por mim Nossa Que beleza Eu saio daqui Vou lá, tomo meu banho Pego meu carro Vou passear com a família Pago colégio da molecada Pago condomínio E a vida é assim A semana que vem Estou entrando de férias Só volta agora O mês que vem Vai que chique, hein? Está de parabéns, hein? Um abraço Obrigado a todos Então galera Se você gostou do vídeo Deixa seu like Manda para os seus amigos E não deixe de ajudar Os mendigos, galera Se não for no cartão Que seja no dinheiro Então, falou!